Oi pessoal, sou o Miguel Chaim e mais um vídeo para o Diário do Culturismo, um vídeo curtinho hoje, uma história curta para vocês. Hoje o perfil do Arnold Sports Festival lá em Columbus, Ohio, lançou esse cartaz que vocês estão vendo aí. E o cartaz é o seguinte, eles estão de volta, Roden e Big Rummy voltam em 2020 no Arnold Classic, que vai ser realizado de 5 a 8 de março de 2020 lá em Columbus. Muito legal, já cria muita expectativa, uma volta, um retorno dos dois, o Sean Roden após muito tempo fora dos palcos. O Big Rummy também passou o ano aí sem competir, se recuperando e se preparando realmente. O Sean Roden, o físico dele é uma incógnita ainda, ele mostra algumas fotos de shapes, só que a gente sempre fica naquela, será que a foto é atual, será que não é? A gente nunca sabe muito bem com ele o que está acontecendo. Nos vídeos ele não mostra muito, o Big Rummy tem feito vários guest poses aí, ele melhorou bastante o físico dele, diminuiu um pouco as coxas, aumentou as panturrilhas, os braços estão crescendo. Ele está com o abdômen sob controle, ele tem se preocupado muito com isso, se preparando muito para isso. E hoje ele entende que ele é um contender, que ele é um dos caras favoritos a ganhar o Mr. Olympia, a lutar pelo título do Mr. Olympia. E um título do Arne de 2020, que eventualmente pode estar cheio de estrelas, pode ser muito bom e pode dar muito impulso para o Big Rummy, ou para o Sean Roden, na luta pelo Mr. Olympia 2020. Lembrando que o Sean Roden está suspenso no Mr. Olympia, a organização do Olympia não permite que ele possa competir, mas isso pode mudar até ano que vem, caso o status dele com a justiça mude. Outros caras que a gente deve ver no palco, Josh Lenartovic, que é o australiano, ele já confirmou que vai competir o Arnold Austrália e o Arnold Brasil. Então é muito possível que ele vá competir também no Arnold Ohio, que a gente veja o gigante australiano aí competindo no meio dessas feras todas. Rafael Brandão possivelmente também estará nos palcos em Ohio, depois que ele vem passando uma temporada muito boa nos Estados Unidos, se preparando, treinando com o Flex Lewis, muito legal. Está vindo aí com uma evolução muito boa e eu estou ansioso para ver o Brandão e o que o Brandão vai mostrar nos palcos ano que vem. Flex Lewis pode participar? Pode também. O Flex já afirmou que vai fazer um show open em 2020, possivelmente ele está pronto. E o Arnold Ohio seria uma oportunidade espetacular para o Galês, que já é sete vezes campeão do Olimpia 212, fazer a sua reestreia e voltar aos palcos da Open. Muito se fala se o Phil Heath vai competir no Arnold ou não. O pessoal acaba falando que ele vai competir no show do The Rock, que vai ser em outubro. Ele não precisa de qualificação, de ganhar algum show para se qualificar para o Olimpia, pois ele, como já é um campeão do Olimpia Open, ele tem vaga vitalícia. Então também tem a teoria de que caso ele volte, ele volte somente no Olimpia em setembro. Então vamos aguardar para ver outros caras que possivelmente, que costumam competir o Arnold e possivelmente a gente veja, são o Roy Winkler e o William Bonnack, o que tornaria esse Arnold um campeonato estelar tão forte ou até mais forte do que o Olimpia em termos de line-up do que o Olimpia 2019. Vamos aguardar. A lista final costuma sair no comecinho de dezembro, então faltam poucas semanas para a gente ter a lista completa do Arnold. E quando a gente tiver a lista completa, a gente faz um outro vídeo comentando todo mundo que vai estar lá e as possíveis e eventuais chances de cada um. E eu não posso ir embora sem falar para vocês da mega promoção de Halloween Dragon Pharma, o site todo com 30% de desconto. Você usa o meu código SHAIN10, ganha 10% de desconto a mais, então com o meu código SHAIN10, o site todo com 40% de desconto, 40% é imperdível. E nas compras acima de R$250, ganha uma camiseta do Halloween Dragon Pharma exclusiva também. A promoção vai até amanhã, dia 31 de outubro, às 23h59 ou até durarem os estoques. Não perca, corre lá, vou deixar os links aqui embaixo para vocês.